Fala, gurizada! De boa falar hoje sobre o corte de orçamento das universidades federais. Michel Temer tá passando a tesoura em tudo, não tá poupando nada, cortando verba das mais de 60 universidades federais no nosso país, cortando cerca de 45% dos recursos pra investimentos e 15% das verbas pra custeio. Já avisei que vai dar merda isso. É bom também a gente lembrar que a Dilma tinha feito, realizado corte de mais de 1 bilhão no ano passado, 2015. Dilma, depois não chora porque o povo não foi pra rua te defender, foi só a petesada, foi só os petistas de sempre. Que elegero, daí tu meteu outro governo, tá? Mas deixa quieto. Agora o Temer ampliou isso, cortou mais de 6 bilhões. Nesse governo do Temer a gente tem que sempre lembrar uma coisa, quem tá no Ministério da Educação é o DEM, Partido Democratas, Ministro Mendonça Filho. Isso que é a maior putaria! Putaria! O DEM é aquele partido que agora, o Ministério da Educação, tá recebendo Alexandre Frota. O bom é que esse negócio do Frota sempre é uma piada que a gente tem pra fazer, né? Aham! Então o DEM é isso, é um partido que entrou na justiça contra as cotas raciais, contra o ProUni, agora tá tirando também dinheiro dos institutos federais, é uma política de educação que ninguém entende. É interessante falar desse negócio do corte dos orçamentos nas federais, porque eu, durante algum tempo, eu estudei História aqui na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Legal! Sim, História, povo de humanas, a gente todo dia lia Marx voltado pra Cuba e os professores nos faziam a gente se filiar no PSOL. Nossa, nos faziam a gente se filiar? O portuguêsinho tá sofrendo. A partir do momento que o Temer corta os investimentos nas universidades federais, a gente pensa, bom, quanto tempo vai durar determinadas obras? Aqui na URGS a gente tem alguns exemplos. A promessa de que vai ter uma grande biblioteca... Uau! Esse é a luz, hein? Grande biblioteca que seria construída no Campos do Vale, que as primeiras promessas de reitores sobre a construção dessa grande biblioteca são do tempo ainda que o Machado de Assis era lançamento literário. Porque esses investimentos foram muito importantes. Nos últimos anos, aí, última década, 12 anos, por aí, aumentou muito o número de pessoas que estão cursando o nível superior no Brasil, tanto na rede privada, ProUni, e na rede pública, nas federais, sobretudo, que é o ReUni. Quem, digamos assim, capitaneou o ReUni e foi o presidente que mais construiu universidades foi o Lula, ironicamente. O Lula, que é um sujeito que tem um nível educacional mais baixo, foi o presidente que mais criou vagas em universidades no nosso país, tanto ensino público quanto ensino privado. Por que justamente o Lula? O que o Lula não tem? O Lula não tem um dedo. Não, o que o Lula não tem é uma graduação. Então, o sujeito que não tem uma graduação, ele idealiza o ensino superior. Ele pensa que os universitários são realmente cultos, são pessoas inteligentes, sofisticadas, porque ele, infelizmente, não teve condições de frequentar esse ambiente. Show do milhão, acho que também o Lula não via, né? Porque senão ele já ia ter se desiludido com os universitários. Já o Temer, o Temer o que ele faz? Ele corta investimento. Por quê? O Temer, ele é graduado em Direito. O Temer é um doutor. O Temer é uma sumidade intelectual. Sumidade. Canal Paralelo é cultura, né? Tá me dizendo o quê? O Temer é tão foda, negócio de estudo, que ele usa a tal da mesócrise, que ninguém mais usa essa porra. Sendo assim, o Temer, ele sabe que as pessoas vão pra universidade e elas seguem sendo burras. Elas seguem lendo, 50 anos de cinza. Porque se o negócio de ser universitário fosse tão foda, tão inteligente, o sertanejo é esse que tá aí, ia ser tudo. Menos universitário, né? É verdade. Mas a gente sabe que esses cortes vão afetar muito a realidade da universidade brasileira. Muita gente, sobretudo pessoal mais pobre, negros, pessoas que nunca estiveram antes da universidade, conseguiram entrar por meio dessas políticas. Deixaram a universidade mais diversa, uma universidade mais com a cara do povo, digamos assim. Ai professor, o meu colega mora na periferia, ele é pobre. Ô professor, meu colega ali não conhece os pagodes e curte tal de Los Hermanos? Baita trouxa! Nem sempre. Nas universidades federais, isso é sinônimo de reúne. Só que o reúne também, ele não foi só coisa boa, né? Ele teve um lado ruim, teve lado bom, lado ruim, lado ruim, lado bom, lado bom, lado ruim, lado... O lado ruim é que muitas vezes botaram um monte de gente pra dentro da universidade, sem expandir o número de sala de aula, o número de professor, e daí foi entrando, muita gente, muita gente, e bota mais gente, não, e bota mais 10, 10 é só salvo, e não, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente... Talvez pior do que o corte na verba destinada pros investimentos, seja o corte na verba destinada ao custeio, pra pagar funcionário, pra manter a estrutura, a universidade funcionando, né, mais ou menos dentro da normalidade. A verba que paga o salário do professor, do servidor, do bolsista... Tem bolsista que ganha menos que o salário mínimo em universidade federal. E as consequências são realmente catastróficas. Coisas básicas na universidade, elas podem começar a faltar. Eu lembro que, no tempo mesmo que eu estudei na URGS, dá aquela chegadinha no banheiro, o monstro querendo sair da jaula, né, e não tinha papel higiênico. Que merda, hein? Se cortar essa verba de custeio, acho que não vai ter nem mais vaso sanitário. Outros que certamente vão ser muito prejudicados com isso, vão ser os terceirizados. Hoje, boa parte dos funcionários, que tocam o dia a dia da universidade federal, são terceirizados. É o pessoal da limpeza, da segurança. Segurança no campus? Então, diante dessa realidade de sucateamento das universidades federais, o que acontece muitas vezes são as greves de servidores. Na verdade, acontece praticamente todo ano. Como são muitos terceirizados e não foram realizados tantos concursos, as greves dos servidores, às vezes, elas perdem um pouco do efeito delas. Ah, tu viu que os servidores estão em greve? Ah, é? Estão de greve? É, parou o administrativo. Mas vamos ser sinceros, né? Administrativo, exceto uma vez ou outra, quando tem que ver negócio de papelada, administrativo, todo mundo vive sem. Ah, pior que eu vi, parou a biblioteca também, né? A biblioteca também, né? Não vamos fazer tipinho aqui, dizendo que a gente é culto. Exceto um momento ou outro, um trabalho lá, um TCC, o cara vive sem biblioteca. Mas não parou o RU. Sim, porque o RU, o restaurante universitário, ele é o coração de uma universidade federal. É a parte mais importante. Pessoas fazem protesto, estudante faz protesto, bah, abre RU, barateia o RU, ah, não sei o que, RU, RU, RU. No mais é isso. Professores, servidores, alunos, terceirizados, apertem os cintos, o dinheiro sumiu, é Temer no comando da máquina, bem em Mendonça Filho, no comando do Ministério da Educação, Universidade Federal, abaixo da penúria. E aí, gostou do vídeo? Tá assistindo até aí, é porque gostou. Então, se gostou, cara, deixa o gostei ali embaixo, vai nos ajudar um monte. Te inscreve também no canal, volta e meia estamos postando esses vídeos aqui, fazendo um debochezinho sobre a política nacional. Comenta também algum tema que você acha interessante da gente abordar, e o que está achando dos cortes nas universidades federais. Valeu, canal paralelo.